Oi gente hoje eu vou fazer vários testes do chicken gun então se bora começar né tá eu vou vir aqui no Fortes eu vou colocar um robô aqui agora vou colocar um leão aqui cadê o leão Oxe tá bugado aqui oxe beleza gente foi para outro mapa e ok ó eu vou colocar esse carro aqui né eu vou colocar um robô aqui e um leão aqui beleza agora que eu fiz isso eu vou pegar esse outro carro e colocar aqui em cima tá o carro não pode cair pronto agora vou pegar esse negocinho vou pegar esse bolo e esse coco e agora chegou a hora do teste e eu vou colocar tudo junto vou colocar tudo junto ai meu Deus tá bugado ó gente agora que eu fiz isso é hora do teste ó gente agora que eu fiz isso é hora do teste ó 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 Yeah,Yeah,Yeah,Yeah, Yeah Yeah... Yeah,Yeah,Yeah,Yeah,Yeah. Bah inflammation! Gente Confirmado Esse bloco aqui, o lixinho É o bloco É a coisa mais forte Do Tiquingana inteiro Será que ele vence o caminhão? Bora ver Quem é mais resistente? O lixo Ou o caminhão? Fale aí nos comentários 3, 2, 1 Mano Um bagulho é muito forte Mas será que ele sobrevive Ao sol? É, acho que não Mas eu vou acabar do vídeo por aqui Se vocês tenham gostado, deixe o like no vídeo Inscreva o canal, compartilhe seus amigos E falou, até a próxima E aí E aí E aí